Alguém conversando comigo essa semana disse, às vezes eu ouvindo essas explicações eu me sinto tão mal, me sinto desesperado e ela começou a explicar porque ela se sentia assim e a sensação que na mesma hora veio em mim é que a pessoa não estava desesperada de verdade. Todas aquelas explicações e racionalizações me fizeram pensar, quem dera essa pessoa realmente estivesse desesperada de si mesmo, mas não está. Hoje eu quero falar, agora e de manhã, agora e à noite, um pouco a respeito de como o espírito de vida em nós nos conduz para essa vitória. Em Efésios 3,18 diz assim, as riquezas insondáveis de Cristo. Nós não somos levados para a lei, nós somos levados para essa riqueza. A palavra grega subjacente, a insondável, as riquezas insondáveis de Cristo ocorrem apenas mais uma vez no Novo Testamento inteiro. A palavra grega só aparece em Romanos 11,33 que diz, Ó a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos ou julgamentos, né? E quão inescrutáveis os seus caminhos. Você vê, a única vez que a palavra aparece, as riquezas insondáveis de Cristo, é quando fala sobre quão insondável é a mente de Deus, a sabedoria de Deus, o juízo de Deus, e Romanos 11 chama a sabedoria e o conhecimento de Deus de insondáveis, da mesma maneira. Ou seja, ele está dizendo que o conhecimento de Deus, o saber de Deus, quando ele chama de insondável, ele está dizendo que é infinito, o saber de Deus é infinito, porque Deus é onisciente, e é claro que a sua sabedoria e conhecimento, então, são insondáveis. Só uma mente infinita poderia sondar a mente de Deus, mas Efésios 3 chama as riquezas de Cristo de insondáveis. Agora, como assim? O que significa que existem riquezas em Cristo e que essas riquezas são insondáveis? O que isso significa na prática? Como isso nos conduz? Diz que nós podemos cavar, cavar, mas nunca chegar ao fundo do poço, nunca chegar ao limite. Então, à medida que avançamos, me deixe propor a ideia central disso, que a gente quer falar agora e à noite. Então, me deixe sugerir que você considere a possibilidade, hoje, de que sua ideia mental atual de Jesus, por melhor que você acha que você tenha, é apenas a ponta do iceberg daquilo que ele é. Que existem profundidades maravilhosas, que existem profundidades maravilhosas nele, realidades sobre ele que ainda estão aguardando você descobrir. Que estão lá para serem descobertas. E eu não estou desconsiderando, se você é regenerado, o que você já conheceu a respeito de Cristo, e as descobertas em que Deus te levou. Mas me deixe te pedir que você, finalmente, se abra para a possibilidade de que uma das razões pelas quais o teu crescimento, nós estávamos falando sobre crescimento para baixo, com base nessa doutrina, que o crescimento da sua vida seja modesto e o pecado contínuo, ou seja, você esteja, às vezes, passar anos e você não está em um lugar muito diferente, se for esse o caso, e pecados contínuos que se repetem, é que o Jesus que você está seguindo é um Jesus júnior, é um Jesus primário, um Jesus inconscientemente, às vezes, reduzido. É por isso que sempre que a gente está falando sobre o Evangelho, uma quantidade enorme de cristãos tem uma argumentação como se realmente os problemas dele, e as dificuldades dele, e as tristezas dele sejam realmente maiores. Elas só encontram um problema à medida que elas encontram esse Jesus, quando Cristóvão Colombo chegou ao Caribe, em 1492, ele chamou os nativos de índios, e ficou até hoje. Por que Cristóvão Colombo chamou eles de índios? Porque ele pensou que havia alcançado aquilo que os europeus, na época, chamavam das índias. As índias que os europeus chamavam, não era só a Índia hoje, era a Índia, o Japão e a China. E as especiarias do Oriente eram novidade no Ocidente, valiam uma fortuna, e todos queriam achar o caminho navegável para as índias. E quando ele chegou no Caribe, em 1492, Cristóvão Colombo pensou que ele tinha chegado. Então ele chamou os índios assim. Na verdade, ele não estava nem perto do sul ou leste da Ásia. Ele estava totalmente distante. E em seu caminho, estavam o quê? Até chegar às índias. Estavam vastas regiões, nunca exploradas pelo homem europeu. Regiões essas, toda a América, que Cristóvão Colombo não conhecia. Não sabia que existia. Ele presumiu que o mundo era menor do que é. Ele tinha uma presunção no coração de que o mundo era menor. Então nós cometemos o mesmo erro com Cristo. Você é meio Cristóvão Colombo quando diz respeito a Cristo. Você realmente vive uma vida de pequenas descobertas sobre essas riquezas insondáveis de Cristo porque você presume que ele é muito menor. Você sempre que ouve a palavra de Deus levanta uma dificuldade no seu coração, no seu temperamento, no seu cérebro, porque você realmente acha que você presume que Jesus é bem menor como Colombo presumiu que o mundo era menor. Então nós reduzimos Cristo involuntariamente a proporções previsíveis, gerenciáveis, proporções que nós podemos encaixar as nossas racionalizações, proporções que nós podemos explicar a nossa não mudança, o nosso não crescimento adequado em 2021. Então a gente passou talvez os últimos anos olhando para o Jesus do colégio primário, um Jesus, eu diria, descafeinado, unidimensional, um Jesus da nossa própria criação que encontra mil dificuldades na minha mente, na minha alma e pensando que estávamos olhando para o Jesus verdadeiro, pensando que nós tínhamos contemplado a Cristo, nós mergulhamos num raso pensando que chegamos no fundo do oceano pacífico, nas profundidades, por exemplo, do lugar mais profundo, por exemplo, nas fossas marianas e hoje eu gostaria de mencionar sete facetas de Cristo, sete regiões que podem ser pouco exploradas em nossa geração, como existia um grande mundo que Cristóvão Colombo não conhecia, mas ele achava que conhecia, é óbvio que dezenas, centenas de regiões, já que a gente falou de continente, em Cristo podiam ser exploradas, mas enfim, a gente não pode, a gente tem que restringir, e essas sete regiões seria governar, salvar, fazer, amizade, perseverar, interceder, retornar, e ternura, e o objetivo desse nosso exercício é trazer o próprio Cristo vivo há um contraste com aquilo que presumimos ser e vê-lo vê-lo maior, é por isso que nós nos reunirmos em torno da Bíblia, então vê-lo mais radiante, mais glorioso, eu acho que está na hora de nós trocarmos, senão nós vamos falar sempre sobre o humanismo secular e ele vai dirigir nossa vida, nós temos que trocar o nosso snorkel e a máscara facial, por equipamento de mergulho que nos leva a profundezas nunca examinadas antes, você vai ter que trocar só aquele canudo e a máscara que você mergulha um pouquinho e dá uma olhadinha, você vai ter que trocar por oxigênio nas suas costas para fazer mergulhos mais profundos em Cristo e buscar o crescimento cristão a partir de uma visão precisa de Cristo e profunda a quem nós fomos unidos então a primeira região que eu falei é decisão Jesus exerce autoridade suprema em todo o universo pouco antes da sua extensão ele disse foi-me dada toda autoridade nos céus e da terra Mateus 28 18 você pode pensar assim mas como assim foi dada toda autoridade a Cristo ele já não era o criador ele já não tinha feito tudo mas ele era o criador ele já tinha toda autoridade mas não como um homem não como cabeça da igreja agora ele como cabeça da igreja está exercendo essa autoridade foi dada toda autoridade como nosso representante agora ele está sentado com toda autoridade não como Deus eterno somente mas como Deus e homem e então Jesus não espera estar no comando ele não está esperando para um dia estar no comando quando a gente pensa nas dificuldades daquilo que ele pode fazer em nossas vidas muitas pessoas estão pensando que um dia ele vai governar o mundo o fato de o mundo deixar de reconhecer a autoridade que isso não faz nada para refletir a autoridade de Cristo ele disse que um louco escrevendo na parede escuridão é a mesma coisa não ia fazer nada com o sol o sol ia continuar lá a nossa pouca percepção do governo e autoridade dele não muda o fato Jesus Cristo está supervisionando tudo o que acontece tanto na igreja quanto na história do mundo Jesus não domina a igreja ele domina a igreja os apóstolos aquela igreja nascente mas ele domina o império romano ele domina os Césares ele controla tudo está em suas mãos nossa percepção e capacidade de ver seu governo pode aumentar ou diminuir mas isso é apenas nossa percepção se você tem uma percepção de como o sol influencia tem e faz todos os processos aqui nesse pequeno planeta funcionar ou se você não tem percepção nenhuma o sol continua fazendo isso se o homem é alguém totalmente desprovido de todo saber a esse respeito isso não vai fazer nenhuma diferença então sua regra real permanece firme suprema forte exaustiva cobre todas as coisas o céu o inferno ele é o príncipe ele é o rei que governa todas as coisas as potestades caídas e as não caídas então nenhum tráfico de drogas está fora da sua consciência nenhum escândalo político se desenrola sem o alcance da sua visão nenhuma injustiça horizontal pode ser exercida sem que ele veja então quando os líderes mundiais de hoje se reúnem eles próprios são mantidos nas mãos do carpinteiro de Nazaré o galileu ressuscitado da mesma maneira que ele tinha os césares nas suas mãos os neros os calígulas ele tem todos os líderes mundiais em suas mãos hoje e esse reinado supremo vale não apenas para o cosmo e para a história mundial mas também para a sua pequena vida para a minha pequena vida ele não só está governando as coisas grandes mas as coisas pequenas como nós ele vê você ele conhece você e nada está escondido em você do seu olhar nenhum pensamento nenhuma intenção e você vai ser julgado um dia não de acordo com o que era visível para as pessoas que te conhecem as pessoas que moram com você na sua casa ou as pessoas que te conhecem aqui os irmãos ou as pessoas você vai ser julgado um dia de acordo com tudo que você realmente fez pensou e sentiu a bíblia diz que quando jesus vier para julgar o mundo ele trará luz as coisas que agora se escondem nas trevas e vai revelar o desígnio do coração de todos os homens 1 Coríntios 4 5 não apenas o que fizemos em segredo mas até mesmo os motivos que impulsionaram o que fizemos e os motivos que estavam lá que não se tornaram atos por medo ou por impossibilidades de poder tudo vai ser exposto e julgado nós podemos não ver jesus com nossos olhos mas ele a coisa mais real no universo é jesus a bíblia diz que nele subsiste todas as coisas Colossenses 1 17 portanto a coisa mais real que existe é jesus não há nada aqui não há nenhum átomo nenhum lugar que não está subsistindo nele então subtraia jesus do universo e o universo desmorona sabe tire jesus do universo e tudo que você tem é algo desmoronando caos porque ele mantém todas as coisas ele não só mantém elas lá elas subsistem nele então jesus não é uma espécie de salvador que é um treinador para tua vida para sermos termos uma vida bem azeitada e um melhor casamento e uma melhor relação com as outras pessoas ele é o poderoso sustentador do universo e cujo governo supremo é diante do qual nós devemos dobrar os joelhos na próxima vida como diz filipenses 2 10 todos vão se ajoelhar todos vão ver é essa realidade de uma maneira plena então considere a apresentação de jesus em apocalipse 21 a apresentação dele feita por joão não é que tinha andado com ele como um carpinteiro é você sente que joão está usando o máximo do vocabulário humano para descrever algo que nós seres humanos não podemos realmente conceber ele está usando figuras que nós podemos entender para descrever algo que está totalmente fora do nosso escopo então ele diz ele ele viu um como o filho do homem vestido com uma longa túnica e com uma faixa dourada ao redor do peito os cabelos da sua cabeça eram brancos como a lã branca como neve seus olhos eram como chama de fogo seus pés eram como bronze polido refinado em uma fornalha e sua voz era como rugido de muitas águas em sua mão direita ele segurava sete estrelas da sua boca saia uma espada afiada de dois gumes e o seu rosto era brilhante como o sol no meio dia e quando eu vi eu caia os seus pés como se eu estivesse morto apocalipse 1 13 a 17 você reduziu esse salvador você que levanta as dificuldades quando é pregado sobre como ele é transforma como ele traz alegria indesiva e cheia de glória como ele não faz você tem reduzido ele ele se parece com esse salvador aqui você tem agora um salvador seguro controlável que você pode explicar com o humanismo secular com psicologia secular as coisas e ele é um mero é um mero ser que está tentando fazer alguma coisa ele simplesmente é alguém controlável previsível que te ajuda te aconselha como amigo mas é o que ele faz os conselhos podem funcionar podem funcionar como outras pessoas você tratou aquilo que é espiritualmente nuclear como se fosse uma pilha uma pilhazinha assim que você bota no controle você está comparando você está vendo aquilo que é a maior explosão nuclear imaginável sei lá uma explosão de uma supernova você está comparando isso a uma bateriazinha que faz o bonequinho se mexer um pouco faz um controle funcionar mas não é um grande poder será que uma das razões pelas quais nós atrasamos e crescemos pouco em Cristo é que inconscientemente nós domesticamos Cristo e não enxergamos de verdade a sua autoridade expansiva nós até podemos falar que ele controla o universo mas temos medo que ele não controle as coisas comuns da nossa vida não controle a gente levanta barreiras em nossos corpos em nossa herança genética em nossa criação para justificarmos o fato de que nós o diminuímos a essas proporções será que não temos o temor apropriado para com ele será que é por isso que não estamos maravilhados será você viu que João caiu como morto será que é por isso que às vezes você boceja você encontra uma razão para não o não crescimento baseado num Cristo assim tão diminuto então a primeira coisa é essa Jesus governa e pode parecer óbvio e que o o verdadeiro Jesus é o Jesus salvador mas eu quero dizer algo bastante específico quando o chamo de salvador quer dizer que ele está salvando ele não está ajudando as pessoas a serem salvas ele está salvando aqueles que o pai deu a ele como pecadores nós não estamos feridos mas mortos em nossas transgressões e não precisamos e nem precisávamos de alguém para nos fortalecer ou nos ajudar nós precisávamos de ressurreição de libertação de um novo coração de uma nova mente de uma nova vida Efésios 2 a partir de 1 diz e vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza também filhos da ira como os outros mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou nos vivificou juntamente com Cristo pela graça a seus salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus então ao considerarmos nosso crescimento em Cristo nós temos uma visão empobrecida dele nós temos diminuído é é o salvador que ele é e achamos que ele pode nos ajudar mas essa ajuda não está funcionando é isso que nós pensamos nele como salvador em nossa caminhada contínua com o Senhor agora nós acreditamos funcionalmente que a vida cristã saudável é basicamente uma questão de nossos esforços e Jesus dando um empurrãozinho extra e que as vezes eu tenho tantos problemas na alma na vida e que o empurrãozinho que ele dá não é suficiente ele me dá uma força ele me impulsiona mas é é pouco nós sabemos nós sabemos na nossa geração que significa ser salvo no evangelho de Lucas Jesus conta uma parábola que esclarece isso um dos fariseus pediu-lhe para comer com ele ele foi para a sua casa para a casa do fariseu e reclinou-se à mesa e eis que uma mulher na cidade que era pecadora tinha uma vida é não recomendava moralmente quando soube que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu ela trouxe um frasco de alabastro prostrando-se atrás dele chorando começou a molhar os pés dele com suas lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça e beijou seus pés e ungiu com um guento agora quando o fariseu que o convidou viu isso ele disse a si mesmo ele pensou se este homem fosse um profeta ele saberia quem é quem e que espécie de mulher é esta que o está tocando pois ela é uma pecadora e Jesus respondeu ao pensamento do cara e Jesus respondeu disse-lhe Simão tem uma coisa para te dizer e ele respondeu diga mestre um certo agiota tinha dois devedores um devia 500 denários e outro 50 quando não puderam pagar ele cancelou a dívida de ambos agora qual deles o amará mais Simão respondeu aquele supõe porque ele cancelou a dívida maior e ele disse a ele você julgou corretamente em seguida Jesus se voltou para a mulher e disse a Simão você está vendo esta mulher entrei em sua casa e você não me lavou os pés com as suas lágrimas desculpa entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés mas ela molhou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos você não me deu ósculo não beijo mas desde que entrei ela não para de beijar meus pés você não ungiu minha cabeça com óleo mas ela ungiu meus pés com o guento portanto eu digo a você seus pecados que são muitos estão perdoados porque ela amou muito mas quem pouco é perdoado pouco ama e ele disse a ela seus pecados estão perdoados então aqueles que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si quem é este que até perdoa pecados e ele disse a mulher a tua fé te salvou vai-te em paz Lucas 7 de 36 a 50 cada ser humano tem uma dívida impagável com Deus você olha para a igreja hoje e vê a maior parte das pessoas como essa mulher ou como Simão achando que eu fui perdoado mas não é uma grande coisa Jesus é um salvador mas não é uma grande coisa o senhor tem que entender você tem que entender quantos problemas eu tenho como minha alma está machucada pela vida e o ponto principal da parábola é que tendemos a sentir apenas 50 denários de dívida é por isso que nós nos vitimizamos é por isso que nós temos explicações o pecado faz a gente sempre sentir que devemos muito menos do que devemos e as falhas mais óbvias de uma dada cultura é se percebe na em cada vez mais o entorpecimento para essas próprias falhas e um dos motivos pelos quais nosso crescimento espiritual diminui é que aos poucos a nossa a noção do coração da extensão que Jesus é salva está perdida para nós nós achamos que Jesus é um salvador muito menor do que ele é nós temos mil argumentos para a nossa não mudança porque nós estamos maravilhados nem com a visão de quem ele é como João nos mostra nem com a o que e como ele nos salvou como aqui e um dos motivos pelos quais nosso crescimento espiritual diminui é que aos poucos nós perdemos a noção do coração e da extensão do poder de Jesus para salvar se nós achássemos que não há limites para o seu poder de salvar nós jamais leríamos ouviríamos um sermão e levantaríamos uma dificuldade a dificuldade é levantada exatamente porque nós achamos que aquilo está além do limite quando estávamos correndo a toda velocidade na direção oposta ele nos perseguiu nos subjugou nossa rebelião abriu nossos olhos para ver que precisávamos dele e da sua suficiência total para atender todas as necessidades da nossa alma e não estávamos nos afogando precisando de um colete salva-vida uma reanimação não é estávamos mortos como uma pedra no fundo do oceano e ele nos puxou para cima soprou sobre nós uma nova vida como ele soprou a primeira vez sobre nossos primeiros pais e cada respiração que agora inspiramos é devido a libertação total que ele deu a nós e terminando com todo nosso desamparo diante da morte que de várias formas operava em nós então Jesus salva ele é um grande salvador e depois vem a amizade Jesus assim João 15 15 eu não chamo mais de servos mas chamei-os de amigos João 15 15 ou seja um sentimento sincero de amizade de Jesus com os seus é uma uma faceta da sua salvação e da sua suficiência infinita para nós sem a qual nós não podemos crescer alguns de nós podem ter um forte senso da glória transcendente de Cristo um aspecto tão vital de quem ele é como qualquer outro é óbvio não é mas ou seja nós trememos em pensar nele em sua grandeza resplandecente e nós nos aproximamos dele com reverência quem sabe admiração como de fato nós devemos fazer nós vimos como João caiu como morto diante dele mas aquele que é o leão e o cordeiro é transcendente e imanente ele é distante em sua divindade poder infinito ser infinito e ele é próximo ele é grande e bom ele é o rei eterno e o amigo e o salvador é o teu amigo mais querido você tem amigos no mundo todos eles estão muito distante do que você desfruta em amizade com o teu salvador ou ele é distante o que o amigo faz o amigo se aproxima independe da hora se é a hora boa a hora da necessidade o amigo tem prazer em se solidarizar conosco carrega nossos fardos escuta enfim está nós podemos lembrar a nossa vida em quantas vezes esteve disponível um amigo compartilha o seu coração mais profundo e isso é precisamente o ponto da citação acima de João 15 que diz mais detalhadamente não o chamo mais de servos pois o servo não sabe o que o seu senhor está fazendo mas chamei-vos de amigos porque tudo o que ouvi do meu pai eu os fiz saber então é incrível o Deus triuno o Deus a trindade santa nos introduz nos seus planos de resgatar e de através da queda e da morte do seu filho mostrar a sua beleza infinita e ele nos torna parte do seu círculo íntimo e nos revela aquilo que só a própria trindade sabia ele nos informa o que está acontecendo e nos convida e nos chama e nos traz eficazmente a participação disso Jesus foi acusado de ser amigo dos pecadores cobradores de impostos em Mateus 11 19 Lucas 7 34 no entanto essa mesma acusação misturada com o desprezo é o nosso o nosso mais profundo conforto para todos aqueles que sabem realmente que se enquadram nessa categoria pecadores queriam impor desonra ao dizer que ele é amigo dos pecadores no entanto essa é a nossa é uma das coisas mais doces para os nossos corações porque nós pensamos ai de nós se ele não não fosse assim e é por isso que esses dois grupos cobradores de impostos e pecadores eram precisamente aqueles que se aproximavam para ouvi-lo quanto mais vazio você sabe que está em si mesmo mais em vez de você criar dificuldades você percebe que você depende totalmente dele todo mundo que acha que precisa de mais alguma coisa Cristo mais a filosofia Cristo mais o pensamento humano Cristo mais a sabedoria humana para a alma não entendeu quão pecador ele é por isso que ele acha que realmente essas outras coisas poderiam fazer um efeito e essas pessoas como essa mulher se sentem seguros ao se aproximar dele em vez de levantar mil mil dificuldades eles descobrem que são ambos culpados e abraçados pelo seu amor que essas duas coisas acontecem juntas e ao invés de ou você ser culpado ou ser amado você foi amado quando você era apenas um filho da ira inimigo e que outro tipo de salvador nós precisávamos quem de nós poderia realmente obter um novo impulso em nossa vida se tivéssemos seguido um salvador que em vez de ser próximo mantivesse uma certa distância que nos tratasse não como amigos mas apenas como servos e funcionários nós somos nós nosso coração está cativo a essa realidade mas é muito mais rico e multifacetado mas esse salvador que se aproxima de nós é é repelido pela nossa justiça própria e não pelo nosso senso de completa injustiça é ele é repelido pelo nosso senso de importância e não pela nossa visão de que nós não temos nenhuma importância então não há limite é para com profunda e possível transformação nós possamos experimentar um dos nossos do nosso em nosso ponto mais profundo de culpa e pesar é que a amizade dele realmente é é totalmente acessível e nos abraça você vê que homens igual Simão é que tem dificuldade não as mulheres aquela mulher que não não acreditava a ver nela nada nada bom então isso não repele isso leva para os braços dele se ele é um amigo de pecadores e se você sabe que é um pecador então você nunca vai levantar obstáculos exatamente por você ser um pecador que impossibilite ele de fazer o que ele disse que faria de ser o grande salvador que ele é e é deixe que ele te ame como amigo dos fracassados amigos do que nada são aquele que salva os que são desprezíveis né os nadas desse mundo como Paulo diz em 1 Coríntios 1 depois ele é perseverante né é é essa marca está aqui e a natureza de todos os relacionamentos humanos é que eles vacilam todos os relacionamentos humanos são vacilantes nós professamos um compromisso eterno com o outro e realmente até queremos isso não é é muitas das vezes estamos realmente desejando mas nós somos inconstantes a ideia de que alguém pode contar conosco sempre em qualquer momento essas são só palavras é óbvio que ninguém pode não é mesmo no casamento nós entramos pela força da aliança o casamento é mais do que sempre duas pessoas que se amam ele é uma aliança por quê? porque sabemos que nossos sentimentos eles não são algo contínuo se uma coisa o que importa é que eu estou aliançado com o outro eu estou dizendo o seguinte não importa como eu vou estar sentindo amanhã eu vou estar contigo eu vou cuidar de você o que eu vou estar sentindo ou não é totalmente irrelevante nós precisamos de um vínculo mais profundo que nossos sentimentos para vivermos o casamento verdadeiro porque nossos sentimentos até quando não errados eles vão eles vão sofrer golpes você vê Jesus ele como homem nos representando ele entrou na aliança eterna o que aconteceu ele se comprometeu um dia a se tornar um homem e nos representar no momento em que ele estava fazendo isso no jardim do Zé de Sêmani ele estava se sentindo horrível ele queria tudo menos estar debaixo da ira infinita do pai então se ele seguisse só o que ele estava sentindo então como é que ele podia ir em frente ele estava suando sangue ao pensar naquela realidade havia uma aliança não é havia um compromisso de que ele iria em frente não importa como ele estivesse se sentindo e nós estamos falando do homem mas que é Deus imagine nós então quem é Jesus é o amigo não vacilante não é ele persevera e na última semana no último tempo da sua vida a bíblia diz assim João 13 11 tendo amado os que estavam no mundo amou-os até o fim Jesus se liga ao seu povo sem prazo de validade não há validade nisso a estrada não tem fim nosso lado do compromisso vai vacilar vai tropeçar nosso lado do compromisso falha tantas vezes mas ele nunca falha no lado dele nós cresceremos em Cristo se considerarmos sua presença e favor como um relógio que está correndo pronto para o alarme disparar cada vez que a gente falhar não nós se compreendermos essa realidade nós sentimos o poder do seu amor que nos constrange nós podemos florescer em uma saúde mais profunda somente quando a verdade se estabelecer sobre nós de que uma vez que Jesus nos trouxe para si porque o pai nos deu a ele na eternidade nunca mais ele vai procurar uma saída se houve um lugar onde ele podia procurar uma saída para não estar ligado a nós a mim como alguém que o pai deu a ele aquele lugar era o Getsemane se ali ele não buscou uma saída ele nunca vai buscar uma saída ele vai ficar conosco até o fim ele os amou até o fim nosso conhecimento nesse conhecimento verdadeiro nós nos acalmamos e começamos a florescer porque você vê que não é o medo que nos está nos conduzindo mas é esse amor e um estudioso da bíblia corretamente chamou o nosso crescimento em Cristo de um tipo de esforço estranhamente relaxado nós nos esforçamos para frente mas um esforço que ao mesmo tempo é relaxado porque foi estabelecido de que nós nunca vamos estar fora das garras de Jesus essa é a lógica de Romanos 5 Jesus morreu por nós enquanto nós éramos fracos diz o verso 6 e verso 10 ele morreu conosco quando nós éramos seus inimigos quando nós o odiávamos ele certamente não vai nos deixar agora que estamos somos seus irmãos que somos um com ele você poderia dizer mas ele pode me deixar por alguma razão mas ele morreu por nós quando nós éramos inimigos esse é o argumento de Paulo se Jesus foi para a cruz por mim quando eu o odiava quando eu era o seu inimigo ele provou que vai estar comigo para sempre porque o que pior eu poderia ser se algo em mim o repelisse mesmo o pai me tendo dado a ele então ele não iria para a cruz então Jesus persevera conosco essa é outra coisa que faz nós crescermos e ele intercede outra parte vital embora negligenciada do nosso crescimento as pessoas levantam dificuldades sobre o que Jesus está fazendo na salvação e vêem ele como salvador menor porque elas não veem todas essas coisas em conjunto de maneira poderosa essa parte vital negligenciada do nosso crescimento em Cristo é saber que sua obra não terminou ela terminou em tudo que ele tinha que fazer aqui no mundo quando ressuscitou dos mortos é comum e errado limitar a obra de Cristo ao seu nascimento sua vida sua morte sepultamento ressurreição e a ascensão isso de verdade é maravilhoso mas isso deixa de fora a parte do seu trabalho que ele está fazendo agora e não o que ele fez nascimento vida morte sepultamento ressurreição a ascensão intercessão a bíblia diz que ninguém pode nos condenar por uma razão Cristo Jesus é o único que está à direita de Deus e que intercede por nós Romanos 8 34 ele está falando por nós ele está intercedendo por nós isso é que que o Cristo ascendido faz o que ele está fazendo agora então ele está intercedendo por aqueles que o Pai deu a ele por aqueles que ele derramou sua vida quando ele diz eu não oro pelo mundo oro por aqueles que tu me deste então ele está fazendo isso agora o velho teólogo Thomas Gooden um dos maiores puritanos ele disse deixe-me dizer-lhe ele ainda estaria pregando hoje mas ele tinha outro negócio a fazer por você no céu ele ainda estaria aqui no mundo fazendo as coisas mas ele tinha uma outra coisa você pode achar maravilhoso ele estar aqui mas ele ele tinha outro negócio a fazer por você no céu onde ele está agora intercedendo por você mesmo quando você está pecando como vemos na terra o que ele fez pelos judeus quando estavam crucificando maravilhoso uma parte desse sermão de Thomas Gooden ele diz ele intercede por nós e uma figura disso é ele na cruz dizendo intercedendo por aqueles que o matavam então ele está intercedendo por nós e quando você está pecando você se parece com aquelas pessoas mas ele não está intercedendo por você Jesus não está entediado no céu sentado esperando alguma coisa ele está totalmente engajado em nosso nome tão engajado como ele esteve quando foi para a cruz quando andou neste mundo quando viveu a vida perfeita para ser atribuída a nós ele está intercedendo por nós porque porque nós ainda pecamos se a conversão nos mudasse a ponto de nunca mais pecarmos não precisaríamos da obra intercessória de Cristo se a conversão nos desse a nós mesmos capacidades para vencer as batalhas e subjugarmos os inimigos então a intercessão seria necessária se a gente só ia precisar do que da morte dele da ressurreição para pagar nossos pecados e pré e pós conversão mas ele é um salvador abrangente não é e nós precisávamos de um salvador assim sua presente obra de intercessão é que aplica aquilo que ele comprou com o seu sangue a nós não é a obra expiatória passada a obra de comprar todas as sortes de bênçãos espirituales no passado agora está sendo aplicado a nós por ele que continua agindo por nós e a Bíblia diz que Jesus então por causa disso é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus visto que ele vive para interceder por eles Hebreus 7 25 se eu falar em nosso nome nas cortes do céu é uma realidade constante e duradoura ele sempre vive para interceder por nós é uma declaração estupenda nós cresceremos em Cristo somente quando o vemos fazendo todas essas coisas todos os argumentos todas as dificuldades se esvaem quando você vê Cristo como ele é ele não morreu e ressuscitou em nosso nome naquela época apenas para ficar agora com os braços cruzados vendo o que a gente vai fazer com o que ele fez o que a gente vai fazer em resposta ele continua a trabalhar em nosso favor ele vai ao máximo ele salva perfeitamente aqueles que por ele se achegam a Deus então ele está mais comprometido com o crescimento espiritual de Josemar com a santificação de Josemar do que o próprio Josemar e isso que mantém essa realidade no mundo e depois ele está retornando nosso crescimento em Cristo também extrai força de um sentimento vívido no coração de que o retorno dele é eminente porque o retorno de Cristo sempre é eminente você pode falar assim ah mas ele é eminente mas leva já fazem dois mil anos porque o retorno dele não é que ele está vindo de um lugar muito longe e está vindo 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 e daqui a pouco ele chega não não o retorno ele é eminente porque é como se você estivesse em um salão assim e o rei vai entrar o rei está atrás da porta ele pode entrar a qualquer momento ele só está esperando o momento certo ele não está vindo de algum lugar ele não está é é tirando a distância quando como quando alguém está vindo de longe para nós ele já está ali é eminente ele pode abrir a porta a qualquer momento porque ele não tem que chegar ele está lá ele não entra porque ainda não é o momento não porque ele está se esforçando para voltar ou para chegar então é difícil avançar na vida cristã se nos permitirmos ser iludidos pela sensação monótona de que esse mundo continuará sempre como ele é ou que nós vamos mudar esse mundo e melhorarmos e fazermos dele algo bom ou como a gente sente que não não podemos fazer isso achamos que tudo vai ficar como está mas à medida que nós criamos uma expectativa do tempo como está em 2ª texta 9ª 178 quando o senhor jesus se revelará do céu com os seus santos anjos poderosos em chama de fogo então a urgência da expectativa nos impulsiona você sabe o que é ter uma expectativa enorme no coração como isso te impulsiona a agir não é porque algo é grande é iminente então nós realmente acreditamos que um dia naquela manhã da ressurreição como Jonathan Edwards pregou um sermão em 1746 ele diz quando o sol da justiça aparecer nos céus brilhando em todo o seu esplendor e glória ele aparecerá como noivo ele virá na glória do seu pai com todos os seus santos anjos se você tem essa contínua expectativa então tudo é diferente considere isso vai acontecer um dia real na história pode ser numa segunda numa terça numa quarta numa quinta numa sexta não é um dia fantasioso não é é isso faz parte do conserto como está em atos 1731 só Deus sabe o momento Mateus 24 36 mas é iminente Mateus 24 48 porque é iminente porque ele está sempre às portas só no da plenitude dos tempos como foi a primeira vinda dele ele vai entrar na história quando isso acontecer nós lamentaremos nossa complacência em crescer em Cristo nós ficaremos perplexos com a forma com que a gente deu mais atenção a conta bancária a reputação e isso surgiu como grandes problemas e pesos em nossas mentes do que as reais condições espirituais será que nós realmente acreditamos nessa eminência ela nos controla Jesus deixou essa terra em silêncio mas ele não vai voltar em silêncio 1 Tessalonicenses 4 16 ele saiu daqui com poucas testemunhas mas ele vai ver com um rugido um rugido é é ensurdecedor pode ser amanhã mas se não a única coisa que eu que eu sei é que eu estou um dia mais perto dessa realidade e a outra realidade a outra dimensão é que ele é manso finalmente é isso que eu quero tocar em seu coração com mais força do que todas essas outras coisas não é é Jesus é infinitamente eterno é isso que me leva a santidade e não é se eu não tivesse essa percepção ele é a pessoa mais aberta acessível e pacífica e complacente do universo ele é a pessoa mais gentil e menos abrasiva que você já conheceu nele há uma força infinita e uma mansidão infinita ele é deslumbrantemente resplandecente mas ele é infinitamente calmo se você tivesse apenas algumas palavras para definir Jesus como você definiria uma frase o que Jesus é no único lugar na bíblia inteira onde ele mesmo nos fala sobre o seu coração ele diz eu sou manso e humilde de coração Mateus 11 29 eu vou aumentar isso depois falando alguns sermões a respeito desse texto lembre-se de que o coração na bíblia não é não é algo periférico como não é nem mesmo os sentimentos ou a mente sozinha em termos bíblicos não é só nossas emoções mas é o centro de animação mais íntimo de tudo que a gente faz é por isso que a Bíblia diz que você vai fazer tudo de coração então nossos mais profundos amores nossos mais profundos desejos nossas mais profundas ambições nossas mais profundas vontade o que nos coloca em movimento é o que a Bíblia chama de coração e quando Jesus se abre nos fala sobre a fonte o motor o núcleo pulsante dentro dele mais profundamente ele diz o que define isso o que eu sou é manso e humilde de coração agora sonde os recessos mais profundos de Jesus e que você vai encontrar lá mansidão e humildade não é incrível nós que conhecemos nossos corações resistimos a isso porque a gente vê a gente vê feiura interior a gente quer que as as pessoas nos conheçam mas não os nossos corações nós queremos controlar o que elas conhecem por quê porque a gente sabe que se elas olhassem no profundo nosso coração elas não encontrar mansos e humildes e Jesus é perfeitamente santo o divino filho de de Deus é é normal e natural mesmo em nossas igrejas sentir instintivamente é que ele é nos segura mas com o braço meio esticado meio afastado não é é testemunho de toda a bíblia culminando em Mateus 11 29 é que Jesus desafia o que sentimos instintivamente não é é ao abraçar o seu povo que não tem nenhuma beleza olha para Pedro para João para Tiago não é ele é ele vê o nosso o quebrantamento das ovelhas que o pai lhe deu a ele como algo irresistível em vez de algo que repulsa ele quer dar ele ele se alegra em dar a eles a sua justiça a sua paz a sua alegria e em vez de o pecado deles gerar aquela repulsa é final neles nesses que o pai deu a ele gera o deleite de cobrir todas essas coisas com tudo que ele é e fez então você não precisa passar pelo segurança para chegar a Jesus como você precisa passar para chegar em alguém importante você não precisa entrar na fila para pegar uma uma senha você não precisa cenar na multidão para chamar a atenção dele não é preciso levantar a voz para ter certeza de que ele está te ouvindo na sua pequenez ele percebe você e quanto mais pequenez melhor em sua pecaminosidade ele se aproxima de você em sua angústia ele 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 coloca sobre você a sua mão por isso que é tão triste as pessoas pensarem numa angústia que ele não possa lidar numa tristeza numa falta de paz porque exatamente é o que ele faz ele dá a sua paz para homens como Pedro e Tiago e João que estavam minutos antes discutindo e quem era o maior o que devemos ver não é apenas que Jesus é gentil é manso com você mas que ele é positivamente atraído quando você tem certeza de que naturalmente essas coisas em você não são atrativas não é só que ele não sinta não se sinta repelido pelas as ovelhas caídas que o pai deu a ele ele acha o vazio delas é irresistível é ele enche esse vazio é o que ele faz ele não demora para atendê-lo em sua necessidade é a diferença entre um alarme de um de um adolescente tocando na segunda-feira para ir para a escola não é é você é forçado a se arrastar para fora da cama a diferença é quando toca o alarme no dia de natal para uma criança em que os presentes vão estar lá esperando por ela ela pula da cama não é basta olhar para o salvador em Mateus Marcos Lucas e João com quem ele anda o que provoca as suas lágrimas o que tira ele da cama pela manhã com quem ele almoça com quem ele anda os marginalizados os esvaziados aqueles que há muito tempo estão sem esperança aqueles que as suas vidas são um colapso longe dessas coisas serem olha ele queria dar paz para essas pessoas queria dar um senso uma identidade alegria indizível mas essas pessoas são totalmente quebradas a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui no início é que o verdadeiro Jesus é manso e humilde de coração o verdadeiro Jesus porque todos nós sem querer tendemos a diluir ele nós o reduzimos ao que nossas mentes podem imaginar naturalmente e aquilo que encaixa com as nossas racionalizações e com a dureza dos nossos corações mas a bíblia nos corrige nos diz para pararmos de fazer isso nós só podemos criar um Jesus a nossa imagem um Jesus de moderada gentileza misericórdia de um poder de uma paz fraca de uma alegria fraca sem a bíblia se você pensar em Jesus e tiver as noções de Freud você nunca vai poder ver o Jesus verdadeiro você vai ter noções da sua alma que são muito maiores do que o que Jesus é a escritura derruba aquele Jesus diluído e libera o verdadeiro Jesus e o que descobrimos é que o seu coração é profundamente humilde e é uma mansidão é cada sermão que é pregado aqui é sobre nós mudarmos e me deixe ser claro você não vai mudar enquanto não entender quem é Jesus você sempre vai ter um argumento e então passe toda a sua vida aprofundando-se nessa gentileza é isso que pauta uma das riquezas insondáveis de Cristo a única alternativa para Jesus real é é você abandonar todas as ideias que você tem que diluíram Jesus que diminuíram quando você levanta um problema da alma um problema da vida você está diminuindo diminuindo esse salvador aqui está o ensino da Bíblia se você está em Cristo os seus pecados é é fizeram cair sobre você graça sobre graça e não fizeram o oposto muito pecado é demais é minha graça não é para pecadores tão profundos então em seu é em seu estoque de profunda vergonha e pesar do seu coração ele nunca vai embora diante daqueles que o pai deu a ele enquanto você ouve esse sermão e continua é trabalhando o seu caminho pela vida então é como o salmista orou para abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei veja se você está vendo o Cristo como é ele é o verdadeiro Cristo faça da sua jornada de crescimento uma jornada para o próprio Cristo você não está indo em direção a lei aos trovões do Sinai explore as regiões desconhecidas não seja como Cristóvão Colombo que achou que tinha chegado nas Índias ele conhecia muito menos do mundo do que ele imaginou a maioria dos cristãos quando levantam objeções só estão gritando que eles não conhecem o Cristo resista a tendência que todos nós temos de reduzi-lo as expectativas preconcebidas do que nós achamos que ele pode fazer que ele é capaz deixe que ele te surpreenda deixe deixe realmente você enxergar que existem riquezas insondáveis nele a alegria de um coração miserável como o seu não é trabalho demais para quem sustenta todas as coisas no universo pela palavra do seu poder deixe sua plenitude prendê-lo impulsioná-lo que ele seja um grande Cristo C.S. Lewis ele comentou em uma carta em 1959 sobre o manso Jesus o meu espanto e o mais impressionante em nosso senhor é a união de grande ferocidade ele diz com extrema ternura é por isso que ele colocou lá a imagem de que Aslan alguém pergunta ele é manso eles não é manso mas ele é bom Blaise Pascal ele diz assim eu não admiro a extrema o extremo de uma virtude a menos que você me mostre ao mesmo tempo o extremo da virtude oposta mostre-se a própria grandeza não por estar em uma extremidade mas por estar simultaneamente em duas extremidades e preencher todo o espaço entre e só em Jesus podemos ver isso ele diz acrescente a isso que ele também todas as coisas belas que você vê de alguma maneira reflete quem ele é e vai em frente ele é quem criou o tigre e quem criou um cordeiro ele é quem criou o leão e ele é quem criou o animal que você possa perceber mas manso porque toda a criação fala fala algo a respeito dele sabe sua ferocidade e sua mansidão essas virtudes opostas que não pode estar em nenhum nenhum as coisas da criação são leão ou cordeiro não são leão e cordeiro porque parece uma combinação impossível então determine hoje diante de Deus por meio da bíblia de bons livros como eu mencionei aqui Thomas Goodwin enfim que você passará o resto da sua vida mergulhando nas riquezas insondáveis de Cristo todas as coisas que você levanta e fala vão desaparecer então a pessoa me disse que quando eu ouvi às vezes alguns sermões como os dois da semana passada ou da quinta que havia um desespero nela e eu disse a vocês eu escutei os argumentos e eu vi que essa pessoa não estava desesperada absolutamente de forma nenhuma há uma mensagem estranha embora consistente na bíblia essa descrição maravilhosa dele e uma realidade em nós a bíblia diz que avançar no reino de Deus é como se nós estivéssemos retrocedendo os salmos nos dizem que aqueles cujos corações estão quebrantados e que se sentem esmagados então pela vida são as pessoas de quem Deus se aproxima no salmo por exemplo 34 18 provérbios diz que os humildes desamparados Deus mostra o seu favor provérbios 13 34 Isaías diz que nós ficamos surpresos ao saber que Deus habita no lugar mais alto ou seja ele é totalmente separado de toda a criação mas ele habita também num coração contrito e humilde nada podia ser mais diferente o lugar mais exaltado e o coração contrito e humilde de uma pobre criatura vazia de si mesma em Isaías 57 15 66 de 1 em 2 Jesus nos disse que a menos que o grão de trigo caia na terra e morra ele vai ficar sozinho João 12 24 em Marcos 10 ele diz que o caminho para a grandeza é o caminho de servir e não ser servido Tiago tem a audácia de introduzir transformem o seu riso em luto Tiago 4 9 porque a Bíblia faz isso Deus quer sempre que nós nos sintamos mal conosco ele está ansioso para nos reduzir ao tamanho para diminuir o limite da nossa alegria para que nós não sejamos felizes demais de jeito nenhum é por causa do próprio desejo de Deus de que a alegria do seu filho como Jesus orou minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa cheios até transbordar com essa alegria estrondosa própria do céu que ele diz essas coisas pois ele está nos enviando para a honestidade e a sanidade a pessoa que estava conversando comigo não estava sendo nem honesta nem havia sanidade não é Deus quer que vejamos nossa doença para que possamos realmente correr para o médico e não que a gente fique falando sobre a nossa doença só para dizer que o médico é incompetente é o que a maioria dos cristãos fazem hoje eles ficam falando sobre os problemas do seu coração a noite da alma só para dizer o médico é incompetente você não percebe pastor o médico não consegue eu tenho algo que é muito mais complexo do que o médico pode fazer os seres humanos caídos entram na alegria apenas pela porta do desespero o que eu disse para aquela pessoa o seguinte o problema é que você não está desesperado o suficiente eu não fiz o meu trabalho direito porque ao final do sermão você tinha que estar desesperado de verdade mas você não está você ainda tem argumentos contra Deus você ainda tem argumentos de que há coisas que ele não pode fazer se você tivesse chegado aos limites do seu ser você ia saber que ou ele faz alguma coisa ou a sua miséria não tem fim você não ia acreditar que alguma coisa nesse mundo ia poder te ajudar você não está desesperado o suficiente isso acontece de forma decisiva na conversão quando confessamos nossa situação desesperadamente pecaminosa pela primeira vez nós caímos nos braços de Jesus verdadeiramente então isso permanece continuamente em nossas vidas nós vemos o nosso vazio e a plenitude dele nós realmente nos desesperamos de nós mesmos esse desespero que tem argumento para eu não ser mudado para Jesus não conseguir isso não conseguir aquilo a tristeza do meu coração não é desespero ainda não o fundo que nós precisávamos chegar se você não está crescendo em Cristo um dos motivos é que você se afastou da salutar saudável disciplina do desespero o desespero que fez Paulo clamar miserável homem que sou quem me livrará você vê ele realmente está desesperado ele era um fariseu ele diz não há nada que eu possa fazer eu estou totalmente desesperado então você vê alguém totalmente desesperado não tem problemas em que Cristo vai resolver ele sabe que ele vai fazer ou não há nenhuma esperança quando o cara acredita na próxima terapia na próxima ideia ele não está desesperado o suficiente ele acha que nesse mundo ainda há algo para curar seu coração para aliviar suas dores desespero é quando você vê que não há nada não há nada não há escuridão na mente de todos os homens e na nossa então eu estou desesperado eu sei que eu sou miserável eu sei que não há nenhuma saída isso é desespero alguém que passa meia hora falando para você isso me deixa me está batido me deixa desesperado esse sermão me deixa assim porque eu aconteceu isso comigo porque meu coração é assim porque meu temperamento é assim essa pessoa não está desesperada ela acha que existe alguma coisa que pode lidar com ela nesse mundo ainda se não ela estava prostrada nos pés de Cristo sem levantar nenhum obstáculo vendo ele pelo que ele é Martinho Lutero tanto quanto qualquer pessoa na história da igreja entendeu isso talvez melhor do que a maioria na escravidão da vontade Lutero escreveu assim Deus certamente prometeu sua graça aos pequenos aos humildes isso é aqueles que se lamentam e estão desesperados mas nenhum homem pode ser totalmente humilhado até que saiba que sua salvação está totalmente fora dos seus próprios poderes e capacidades dispositivos esforços vontade e obras e depende inteiramente da escolha da vontade e da obra de outro ou seja somente de Deus o homem só entende a graça quando ele o nível do desespero dele é não acreditar em mais nada no mundo mais nada na mente do homem enquanto o homem não chega nesse lugar ele não está desesperado o suficiente para a graça é o que ele está dizendo e ele continua enquanto ele está persuadido de que ele mesmo ou alguém pode fazer a menor coisa pela sua alma ele retém alguma autoconfiança e não se desespera totalmente de si mesmo e portanto ele não é humilhado totalmente diante de Deus e Lutero continua mas presume que existe ou pelo menos ele espera ou deseja que possa haver em algum lugar ou algum ser humano ou em alguma ideia algo que possa trabalhar nele pelo qual ele possa finalmente alcançar aquilo que sua alma anseia mas quando um homem não tem dúvidas de que tudo depende da vontade de Deus então ele se desespera completamente e não escolhe nada para si mesmo mas espera que Deus opere e então só então ele chegou a graça de Deus só no desespero total enquanto alguém diz que está desesperado e então acha que esse mundo ou as ideias de algum homem explica o que ele tem e que podem ajudá-lo Lutero dizendo ele não está desesperado não para a graça de Deus Lutero entendeu como fica evidente ao longo dos seus escritos e dessa obra também que esse desespero não é uma experiência única apenas na conversão sabe o crescimento cristão é entre outras coisas o crescimento em sentir quão empobrecido e impotente nós somos para as nossas próprias forças isso é nós somos vazios e fúteis nossos esforços são totalmente fúteis e os esforços de todos os homens as melhores mentes são totalmente fúteis para nos dar qualquer coisa que realmente é é haja em nosso coração quebrado então esse sermão agora considera a necessidade saudável de que nos desesperemos repetidamente nos desesperemos de verdade ninguém que chega para falando sobre seu desespero mas confiando em alguma coisa sobre o ser humano ou diminuindo Deus se desesperou o suficiente ainda eu não acho que o problema é que a pessoa está desesperada é que ela não se desesperou como devia ela não está desesperada de fato um homem desesperado grita como Paulo eu não vejo nenhum lugar nenhum lugar no mundo nem dentro de mim nenhum homem nenhuma sabedoria eu busquei tudo miserável homem que sou quem me livrará nada nada isso é desespero quando alguém acha que alguma coisa no mundo que possa lidar com ela e diminui o que Jesus fez não chegou no desespero não chegou onde a graça age não chegou a pecaminosidade do pecado qual é a condição natural do ser humano por um lado nós somos resplandecentes de glória no sentido que nós fomos criados na imagem de Deus então a imagem de Deus de alguma maneira nos embebe de glória e nos torna totalmente diferentes das outras criaturas no mundo nós construímos nós criamos artes nós amamos nós trabalhamos nós comandamos o mundo as pessoas podem achar isso negativo mas não é Deus colocou o homem no Éden exatamente para isso para cultivar e guardar Gênesis 2.15 essas duas palavras hebraicas denota o que? cultivo proteção junto e é por isso que todo ser humano feito a imagem de Deus está nesse planeta nós somos colocados aqui para desenvolver esse mundo para conquistá-lo dominá-lo criar tecnologia é por isso que Deus colocou todas as coisas que a gente chama de tecnologia na própria natureza é só o nosso conhecimento daquilo mesmo com caídos e limitados nós conseguimos descobrir esses potenciais o problema é que nós arruinados destruímos mais as coisas do que as melhoramos porque nós também estamos arruinados a antiga rebelião dos nossos pais edênicos flui através de todas as gerações suas trágicas repercussões estão em todos nós inexoravelmente nossos corpos eles começam a desligar com 30 anos de idade com 30 anos de idade o teu corpo está começando a desligar lentamente não há nada você que está apavorado que você vai morrer é uma tolice o corpo de todos os seres humanos estamos pensando em pessoas saudáveis a partir dos 30 anos está desligando está desligando como uma casa enorme você teria que ir desligando as lâmpadas aos poucos até ela estar totalmente desligada então a partir de 30 anos o nosso corpo está desligando não está mais acendendo luzes doenças calamidades naturais varrem um grande número de nós em horrores imprevisíveis e o mais insidioso de tudo nossas mentes e nossos corações que não são físicos estão tão afetados ou mais afetados do que o mundo físico que a gente vê nós então por estarmos afetados assim o que acontece com o ser humano agora ele celebra o infortúnio do outro sabe coisas que eram para ser só divertidas mostram coisas horríveis já viu como o futebol uma coisa que mostra um coração horrível do ser humano o ser humano usa tragédias usa qualquer coisa na sua rivalidade é uma coisa horrível não é por que isso é insidioso agora o ser humano ele celebra o infortúnio de outros ele tem razões segundo ele ele acumula e ele não tem nenhuma visão realmente o ser humano é o oposto Jesus diz assim mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber querido olha para o coração humano é exatamente o contrário as pessoas tem uma dificuldade enorme de dar e elas querem receber o tempo todo tudo que as pessoas reclamam tanto estamos falando de recurso ou de qualquer coisa quem você já viu na igreja reclamando porque não está tendo oportunidade de dar mais tanto financeiramente quanto dar mais amor dar mais coisas sempre as pessoas estão reclamando porque elas não estão recebendo é o contrário Jesus disse ele disse que um coração como devia ser sentiria alegria em dar e não em receber mas é o oposto a gente celebra o infortúnio dos outros em suma nós construímos nossas vidas inteiras em torno do ego Romanos 3 capta isso na maneira como fala do pecado infectando toda a parte do corpo ele fala sobre a língua derrama veneno seus pés correm para fazer o mal Paulo pega cada parte do corpo e mostra como o mal flui humanos caídos são fábrica de sujeira em certo nível nós que confessamos a Cristo repetidamente admitimos a realidade do pecado mas nós o subestimamos profundamente porque a gente começa a dizer que ninguém é perfeito nós sempre temos uma explicação já disse nunca estrague uma confissão de pecados como uma explicação nunca estrague uma confissão de pecados dizendo porque você chegou aquilo não há uma explicação a não ser o seu próprio coração mas o problema não é que estejamos indo na direção certa com erros ocasionais o nosso problema como seres humanos não é que a gente está indo para a direção certa mas a gente erra e comete erro e comete erro estamos indo na direção certa mas tem esses erros não o problema do ser humano é que ele está indo para a direção errada ele ama receber ele ama as trevas e não a luz ele não se parece em nada com o que ele devia ser não é que ele está indo para a direção certa imperfeitamente indo para a direção certa tropeçando e caindo ele está indo para a direção errada estamos o mal no ser humano é o oceano não são pequenas ilhas no meio do oceano então a Bíblia diz o coração dos filhos do homem está cheio de maldade e a loucura está em seus corações enquanto eles vivem Eclesiastes 9 3 a realidade desse mal que a Bíblia chama de pecado é ela mesma o que nos impede de reconhecê-lo é uma doença terrível um velho pregador puritano fala assim você nunca vai se sentir um pecador como você é de verdade porque existe um mecanismo em você como resultado do próprio pecado que sempre estará defendendo de todas as acusações todos nós nos damos muito bem e sempre podemos apresentar um bom caso e um bom argumento para nós mesmos ou seja é como se nós tivéssemos uma doença estranha que o sintoma da doença imagina se o sintoma de uma doença ainda bem que fisicamente não existe essa doença mas o pecado é uma doença muito pior do que as outras imagina se o sintoma de uma doença fosse que você se sentisse saudável se sentisse bem ia ser uma tragédia porque os sintomas da doença são sempre ruins dá dor você se sente tonto você se sente mal você está errado mas imagina se houvesse uma doença que fizesse você se sentir forte saudável bem você se sentisse melhor do que nunca que o sintoma da doença fosse esse então o pecado é assim ele tem um sintoma estranho ele faz o homem se sentir da maneira oposta que ele está é por isso que a Bíblia frequentemente fala da nossa pecaminosidade como cegueira Isaías 6.10 42.7 Mateus 15.14 23.17 João 9.40 2 Coríntios 4.4 1 João 2.11 Apocalipse 3.17 cegueira cegueira porque o pecado faz você se sentir o oposto do que você é está e o que eu estou tentando dizer é que a única base segura sobre o qual nós podemos construir o crescimento espiritual é a base do desespero o problema da igreja não é que as pessoas estão desesperadas esse mundo desesperado é porque não está desesperado como devia na medida em que minimizamos o mal interior nós reduzimos o limite de como você pode crescer se você se ofende com o seu irmão que fala sobre ciúme o ciúme é um câncer em você e nada vai parar isso se você não parar de se sentir saudável sobre o ciúme sobre a inveja sobre a cubiça então queridos essa doença está fazendo você se sentir o oposto nós tomamos um analgésico e vamos dormir em paz quando estamos com dor de cabeça porque nós achamos que é dor de cabeça então a gente toma um adipirona e a gente vai dormir mas se você souber que é um tumor que é um câncer no cérebro você não consegue tomar um adipirona e dormir porque você sabe o que você tem é sério demais para um adipirona resolver o problema é que você tem tratado os pecados como se eles fossem tão pequenos como uma adipirona possa resolver você não está sentindo desespero e é por isso que você não cresce é por isso que você está ouvindo os sermões você nem vê Jesus naquelas sete dimensões que nós vimos maravilhoso e nem vê o mal que te deixa tão desesperado que fique maravilhado dele ser que ele é para alguém que é como você é a gravidade da nossa condição dita é a profundidade é a seriedade do medicamento que nós temos que tomar se nós sabemos que temos um tumor no cérebro nós não queremos tomar novalgina nós vamos perguntar ao médico o que quer fazer que operação depois quimioterapia vamos fazer e os médicos disseram tomar novalgina e vai dormir você fez não, não posso como é que eu vou dormir tranquilo assim mas então como você dorme tranquilo com a sua cubiça com a sua raiva com a sua falta de perdão porque você está diminuindo diminuindo você deveria estar desesperado mas não está quando alguém tem mil justificativas para ele ser o que ele é e usa o humanismo secular para explicar a escuridão no coração sua tristeza sua falta de paz ele não está desesperado como devia ele realmente acha que alguma coisinha aqui outra ali vai resolver os problemas dele se você encarar sua pecaminosidade como uma dor de cabeça incômoda então você não precisa de um grande salvador mas se você encarar cada uma dessas coisas como um câncer letal então você vai pensar ou haverá um grande médico ou eu estou perdido desespero você não verá que precisa crescer tanto assim você acha que não precisa crescer muito em 2021 porque você não acha que a sua estatura não é nada demais você não acha que essas coisas no seu coração não são nada demais se você tivesse desesperado sobre elas então você teria crescido este ano você teria dito para onde iremos nós só tu tens palavra só tu tens palavra de vida eterna de paz de alegria eu não vou procurar essas coisas em outro lugar as pessoas cristãs ficam chateadas quando isso é dito porque elas acreditam realmente que algum homem que pode nos dar alguma coisa sobre paz sobre alegria elas acreditam que elas estão só com uma dor de cabeça elas não chegaram no desespero de dizer nós não temos para onde ir não há nenhuma saída não há nada miserável homem que sou quem vai me livrar ninguém aprenda Robert Murray McChane que morreu tão novinho mas foi um grande pastor vivendo só três décadas ele diz aprenda muito com o seu próprio coração mas quando você tiver aprendido tudo ele diz que você puder olhando para o seu coração lembre-se de que você viu apenas alguns metros deste foço insondável de miséria que é o seu coração mas devemos entender nossa pecaminosidade de uma maneira abrangente deixa eu ver que horas são é que sempre que eu olho está mostrando a temperatura e não a hora não é apenas a nossa imoralidade que reflete o mal dentro de nós o nosso caso é tão desesperado nós devíamos estar tão desesperados essa pessoa falou comigo ah porque as vezes eu uso essa pregação e fico meio desesperado você não está desesperado o suficiente você não entendeu o que eu estava pregando se você estivesse desesperado o suficiente você estaria nos pés daquele que pode resolver o único mas você não você ainda tem mil você acha que está com uma pequena dor de cabeça nós devemos entender a nossa pecaminosidade de uma maneira abrangente não apenas nossa imoralidade reflete você acha que a tua imoralidade reflete o mal o teu mal você acha que as coisas feias na tua vida mostram o teu mal mas você não entendeu o mal na sua vida até a nossa moralidade está impregnada de maldade isso parece desnecessariamente sombrio e negativo para você isso parece para você algo que ouvir num culto te deixa meio triste considere aquilo que você faz de melhor como você trata as pessoas você está num culto diga você você não percebe que você trata as pessoas e você tem uma intenção de que as pessoas percebam que você é uma pessoa legal e se elas não te tratarem como uma pessoa legal você fica ofendido não responda muito rápido da maneira como você cumprimenta alegremente as pessoas ao redor hoje após uma reflexão ela não é alimentada pelo que você deseja que as pessoas pensem de você como elas acham que você é não é por isso que às vezes você está fazendo uma coisa não muito legal e você percebe que tem outras pessoas vendo e você muda a maneira com que você age não é por isso que você fala algumas coisas por trás e pela frente fala outras coisas as cartas do novo testamento como segunda pedro judas foram escritas basicamente para enfrentar o mal da imoralidade mas as cartas como os gálatas os colossenses foram escritas para enfrentar o mal da falsa moralidade nós somos tão perversos por natureza que nós nos inclinaremos a qualquer serviço qualquer coisa a gente vai inclinar para nós mesmos o culto vai ser sobre nós me agradou foi bom eu gostei você prega e aquilo vai ser a respeito de você você ouve o sermão e vai ser a respeito de você se você não achar que aquilo sei lá não te homenageou você fica ofendido tudo é a respeito de você só que era um culto supostamente era um culto para Deus você é capaz o ser humano se Deus não o tomar o ser humano realmente é capaz de ir ao céu como Paulo e voltar de lá orgulhoso porque você faz do céu a respeito de você está vendo ninguém mais foi ao céu só eu fui ao céu eu devo ser melhor que as pessoas os destituídos rejeitados foram atraídos a Jesus enxugando-lhe os pés com os cabelos deixando tudo aos pés dele o que aconteceu com a elite que vivia uma vida irrepreensível eles duvidaram duvidaram dele provocaram sua morte então o ponto em tudo isso é que devemos ficar cara a cara com quem realmente somos deixados por nossa própria conta se você for deixado pela sua própria conta você não vai ser diferente de um demônio por toda a eternidade é isso é por isso que vai para o mesmo lugar é por isso que está sobre o mesmo juízo de Deus tire Deus é quando Paulo diz em mim ou sem a obra do Espírito não habita bem algum ele está falando a verdade isso é o que? desespero verdadeiro a salvação cristã não é assistência é um resgate o evangelho não leva o nosso bem e nos completa não pega aqui a parte boa em nós e completa ela com a ajuda de Deus o evangelho nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados incapazes escuridão alienados de Deus inimigos dele a salvação cristã não melhora ela ressuscita o que fazemos na conversão e o que continuamos a fazer dez mil vezes depois não é pedir a Deus para nos dar um impulso me ajuda Deus para chegar no céu sabe não é isso não não o que fazemos é entrar em colapso é todo dia sabermos sem tua graça não existe bem nenhum em mim mas quando eu começo a desculpar o que há em mim então eu não acho que é tão mal assim porque eu acho que tem desculpa eu acho que foi por causa da outra pessoa que fez aquilo aquele outro lá fez aquilo outro o outro não me reconheceu eu estou chateado porque as pessoas não reconheceram o meu valor você vê você fala que não tem nenhum bem em você mas na verdade você age como se houvesse muitos bens em você que nós estamos sendo reconhecidos você realmente entra em colapso deixemos o desespero sobre quem nós somos abandonados a nós mesmos tomar conta de nós deixemos realmente o verdadeiro desespero tomar conta de mim de tal maneira que eu diga sem a graça de Deus não há nada de bom em mim só desespero em suma nós morremos como um personagem coloca com razão até que tenhamos rostos é uma obra de C.S. Lewis não é? ele diz assim morra antes de morrer não há chance depois o desespero não é um fim em si mesmo é claro não é? o desespero não é onde eu chego lá como um fim mas é um elemento vital para a minha espiritualidade saudável para me crescer espiritualmente para me perceber realmente por fim que eu sou um homem regenerado não pode ser contornado se você não quer sentir o desespero então você está fora daquilo que Deus está fazendo se você não quer sentir a sua miséria de verdade se você não gosta de pensar nela se você não gosta de olhar para o seu coração e ver lá que esse sentimento de raiva é uma miséria que esse ciúme que essa cobiça é uma miséria que isso é maldade pura então então você não está desesperado o suficiente você ainda acha que há coisas boas em você e é por isso que você tem desculpas e você acha que o evangelho não vai poder lidar com você você acha que há outras maneiras outras coisas que podem lidar com você porque você não é tão ruim quanto o evangelho diz e uma das razões pelas quais alguns cristãos permanecem superficiais por toda a vida é que não se permitem cada vez mais profundamente ao longo da vida passar longo e doloroso tempo no corredor da honestidade de quem eles realmente são se a pessoa se nós passássemos todos os dias por esse corredor longo dessa honestidade então queridos nós nós realmente acharemos a graça o que ela é esse foi o erro da igreja de Laodicea esse não é o nosso erro as pessoas estão desesperadas não é verdade a igreja de Laodicea dizia assim Jesus disse pra ela você diz eu sou rico prosperei e de nada apreciado mas você não sabe que você é um miserável pobre cego e nu você devia estar desesperado mas você não está você não está vendo você é a miséria em pessoa sem a graça o teu destino não é diferente dos demônios porque você não é diferente deles você é inimigo de Deus você ama as trevas podemos cometer o mesmo erro hoje queridos portanto entre na alegre queda livre do desespero de si finalmente se desespere de si mesmo finalmente entre num desespero tão grande que você perceba que não há nada que nenhum ser humano possa fazer por você que não há nenhuma teoria nova nenhuma filosofia nova que vai fazer seu coração não ser o caos a escuridão a falta de paz a falta de alegria enquanto você não se desesperar de você e do mundo inteiro você não se desesperou o suficiente então nunca diga que um sermão aqui te fez ficar desesperado porque se tivesse ficado então você estaria mais próximo de Cristo você estaria vendo as riquezas insondáveis de Cristo como as coisas mais maravilhosas você não precisa nunca ser empurrado para um culto ou para para a palavra de Deus não estou sugerindo que você subestime a gloriosa imagem de Deus em você estou dizendo que você finalmente ao longo de todo o curso da sua jornada cristã tem uma lembrança salutar de quanto mal reside em você de que Deus que começou essa obra vai terminá-la mais de você mesmo só há mal não há nenhuma esperança portanto você devia estar desesperado é gente desesperada assim que beija os pés de Jesus lava os pés dele com suas lágrimas enxuga com seus cabelos você vê o fervor em si mesmo essa mulher estava desesperada e agora ela vê Jesus assim vê Jesus como Paulo via em vez de levantar um monte você não sabe eu me prostituí durante muito tempo porque papai fez isso porque mamãe fez aquilo ela sabia eu sou eu sou má não há nada de bom em mim mas ele ele se ele me resgatou é por isso que ela está fazendo assim já Simão ele não ele está desesperado ele pode até achar que Jesus é sábio pode ajudá-lo ele faz milagres pode ajudá-lo Jesus pode ensinar alguma coisa sobre Deus para ele mas ele não está desesperado o suficiente cuidado para não encher sua vida com programas e telefone e aparelhos eletrônicos de tal maneira que você nunca pare todo dia para olhar que isso que você sente no seu coração que você justifica não passa de miséria e maldade o mundo é cheio de entretenimento porque ninguém pode passar um tempo consigo mesmo porque é difícil chamar as coisas dentro de nós pelo nome que elas têm você não consegue sentir o peso da sua pecaminosidade com força suficiente portanto não há desespero suficiente na maioria das pessoas que se dizem cristãs é por isso que ela acredita que um papinho com alguém um papinho com um cara que conhece uma determinada filosofia vai ajudar ela finalmente mulheres como aquela beijando o pé de Jesus sabiam ninguém pode me ajudar mas ele ah ele mudou tudo miserável homem que sou quem me livrará ele não fica será que não pode ser a filosofia tal junto com o que Deus faz aqui graças a Deus por Jesus Cristo isso é o grito do desesperado enquanto alguém tem dificuldades põe limitações em Cristo não está desesperado o suficiente está ofendido está ofendido em seu orgulho pelo sermão pela palavra de Deus Simão ficou ofendido ele vai ser comparado àquela mulher ele não é muito melhor que ela ficamos cara a cara com nossa pecaminosidade não principalmente sentando e refletindo olhando para dentro ponderando em nossos corações isso é importante precisamos fazer e no mundo acelerado de hoje a gente quase não faz porque o mundo quer que a gente não pare para pensar mas a auto reflexão nos leva apenas até certo ponto como McChane falou a escuridão interna entra em foco claro somente quando vemos próxima ao brilho infinito de Deus e em seu caderno particular eu falei na na quinta-feira que John Bradford ele iniciou essa coisa da anotação dos seus pecados também das coisas que Deus tinha feito e no seu caderno particular uma reflexão teológica anotada por Jonathan Edwards diz assim se pudéssemos contemplar a fonte infinita da pureza e santidade e pudéssemos ver que chama infinita pura ela é fluindo do ser de Deus e com que brilho puro ela brilha de modo que os céus parecem puros quando comparados a santidade dele então deve-se contemplar alguma imundice infinitamente odiosa e detestável em nós diante da sua presença não seria natural esperar alguma oposição inefavelmente veemente feito a ela e a falta disso não é simplesmente indecente e chocante que a gente não esteja totalmente desesperado se é que nós vimos a pureza dele diante do qual nem os céus são puros sentimos quão desesperadamente a nossa situação é somente quando ela se acumula ao lado da infinita beleza de Deus como nós vimos em Cristo no primeiro na parte quando uma pessoa pesca é é extraordinariamente peixes como fez Pedro ele não ficou muito impressionado com o milagre não é mas quando ele ele não é uma pessoa que deu um tapinha nas costas de Jesus caramba a nossa vida vai melhorar muito com um ajudante como você né com esse poder ele caiu aos seus pés e disse se afaste de mim porque eu sou um homem pecador você já experimentou isso em vez de ter uma teoria para os seus males você sabe o que é ser como vil e vulnerável na presença da próxima da própria santidade não é que ele é santo ele é a própria santidade não crescemos queridos pelo menos não verdadeiramente exceto passando pela dolorosa morte de sermos honestos sobre a nossa falência espiritual feiúria espiritual desespero real ninguém que conversou comigo sobre estar desesperado quando houve determinado sermão estava de verdade estava ofendido estava cheio de desculpas estava cheio de racionalizações estava se sentindo alguém muito melhor do que era de verdade porque se essa pessoa tivesse visto realmente ela sentiu desespero verdadeiro ela ia gritar pelas suas misérias e quando ela visse quem Jesus é em vez de encontrar problemas e incapacidades nele estaria beijando seus pés lavando seus pés com suas lágrimas porque quem muito é perdoado muito ama em vez de encontrar um problema em cada curva do caminho devemos ver e sentir nosso vazio absoluto e rebelião e resistência inatas a Deus cuja infinita beleza e perfeição expõe perfeitamente a nossa feiura se você se sentir paralisado derrotado por antigos padrões de pecado aproveite esse desespero para a sensação saudável da futilidade da ajuda humana da tua própria ajuda urge esse desespero sabe desse pecado recorrente para ver como é fútil você confiar em alguma coisa que não seja Cristo deixe o seu vazio em vez de você tentar deixe ele te humilhar deixe o vazio te derrubar não para você ficar lá derrubado chafurdando mas para te livrar de um otimismo de que existe alguma coisa boa em você ou no mundo que possa te ajudar encontrar encontremos encontremos as contrapartidas positivas dessa morte em outros sermões porque hoje a gente já até passou do tempo mas não podemos contornar esse estágio do desespero verdadeiro você só começa a crescer quando você está desesperado verdadeiramente quando você vê orgulho no seu coração em vez de você ter uma explicação você se desespera você sabe nunca vou poder lidar com isso isso nunca vai morrer em mim isso vai ficar comigo na eternidade debaixo da ira infinita de Deus se a graça de Deus não fizer algo a respeito uma coisa que isso significa é que nós passamos pela vida com um senso cada vez mais profundo de quão repreensível quão detestável em nós mesmos nós somos Lutero diz quando você chega a isso você chegou a graça de Deus foi no final da sua vida que Paulo se identificou como principal dos pecadores em Timóteo 1 Timóteo 1 15 os velhos puritanos aqueles que chegaram na idade mais velhas e que eu conheci falam muito mais sobre grandes pecadores que eles eram em vez de o oposto quem de nós não pode se identificar com o John Newton que escreveu uma carta em 1776 aos 51 anos um ano mais novo que eu ele disse a vida da fé parece tão simples e fácil em teoria ele é um dos maiores pregadores e teólogos que eu conheço que posso mostrá-la a outros em poucas palavras mas na prática é muito difícil os seus avanços são tão lentos que dificilmente eu ouso dizer que parece que eu estou andando para frente gente assim é que está crescendo não é uma desculpa é uma razão para se agarrar a Cristo para não falar assim estou desanimado espiritualmente pessoas desesperadas não ficando desanimadas elas estão desesperadas você já viu alguém desesperado sentado é eu estou desesperado não é assim gente desesperada ela não vai ficar com dificuldade para se levantar para estar no culto para orar para buscar a Deus não vai é óbvio que ela faz isso porque ela não está desesperada caso contrário tenha coragem de se olhar diretamente no espelho e se arrepender do seu otimismo humanista secular peça ao Senhor para perdoar sua arrogância à medida que você desce para a morte para o conhecimento da futilidade de tudo dentro de você você precisa de um desespero real eu também não é seu desespero é tudo que você precisa e Deus então entra com tudo que ele é você só pode entrar com isso com seu pecado com seu vazio com seu desespero verdadeiro não falso o que arruinará seu crescimento é se você olhar para outro lado se desviar das feiuras que você está vendo dentro de você se cobrir a sua pecaminosidade com sorrisos com piadas com desculpas se você mergulhar apenas um pouco no desespero você nunca vai achar Cristo um grande salvador mas se você mergulhar totalmente em seu desespero você vai amá-lo tanto você vai vê-lo tão grande não se limite a admitir que sua condição é desesperadamente ruinosa sinta Deus diz as suas misérias reflita sem pressa como você viu quando abandonado em si mesmo e John Newton captou isso com precisão é num hino o hino diz assim ele captou o desespero verdadeiro o hino de 1779 o nome do hino é eu pedi ao senhor que eu pudesse crescer você só cresce quando você atinge esse nível de desespero e essa visão de Cristo como nós vimos suas riquezas insondáveis ele diz assim no hino pedi ao senhor que pudesse crescer na fé no amor e na graça que mais a sua salvação saiba e busque com mais fervor sua face foi ele quem me ensinou a senhorar e ele eu acredito respondeu a oração mas tem sido dessa forma ele me levou ao completo desespero ele eu esperava que alguma hora favorável imediatamente ele respondeu meu pedido de uma maneira oposta e pelo poder constrangedor do seu amor ele subjugou meus pecados ao me levar a esse desespero e me deu descanso eu pensava que ele faria isso imediatamente mas não em vez disso ele me fez sentir os males ocultos do meu coração e deixou os poderes raivosos do inferno assaltarem minha alma em todas as suas partes sim mas com suas próprias mãos ele parecia determinada a agravar a minha angústia cruzei todos os projetos justos que eu tinha planejado para mim e ele explodiu cada um deles senhor por isso eu gritei tremendo perseguirás teu verme até a morte que era ele mesmo e desta forma o senhor respondeu eu atendo a sua oração pela minha graça estes testes internos que utilizo de si mesmo e do orgulho é para te libertar e quebrar os esquemas de alegria fútil que você tem para que você possa encontrar tudo isso em mim que hino incrível prepare o caminho para o crescimento real na sua vida queridos através de um desespero profundo honesto e saudável e o próximo passo será entrar em colapso mas isso a gente vai ver hoje à noite vamos ficar de pé come to me you will reward and I will give praise I will give you come to me you will reward and I will give you praise Jesus I will give you praise my own is easy and my burden is light take me upon you I will give you rest come to me come to me you broken one and I will give you peace come come to me you broken one I will give come to me